Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e sejam bem-vindos ao nosso canal. Atenção, meninos e meninas, vai começar agora! Bom, gente, o vídeo de hoje é respondendo perguntinhas de Free Fire que vocês me mandaram lá no Insta. Eu coloquei esses stories aqui no meu Insta pedindo pra vocês mandarem perguntinhas sobre Free Fire pra ver se eu sabia bem de Free Fire. Primeira pergunta. Primeira pergunta é, você sabe dar capa no Free Fire? Gente, sabe dar capa? Eu sei, sim. Às vezes é meio complicado. É, só que daqui a pouco eu vejo o costume. Só se puxar o negócio lá pra cima. Quando é de longe não sai muito bem, mas sim, sei dar capa. E também é melhor dar capa de cima, de cima pra baixo. Você já morreu por boot? Gente, eu acho que boot não. Eu acho que boot não. O que é boot? Boot passou ruim. Gi, qual sua arma favorita? Gente, eu tenho várias. Só que, nesses dias aqui, o qual que eu tô mais usando é a XM8, P nojenta, P noventa, MP40, e Scar. Essas quatro. O que a Granada faz? A Granada, é, tu taca a Granada e ela explode, né? Fala cinco patentes do Free Fire. Cinco patentes é, bronze, prata, dima, desafiante, mestre, e um, eu acho que é só, né? Ou tem mais? É, não sei. Platina. Pronto, falei todos, né? Eu acho que é só, tem que sair de catentes. Tá. Você é noob? Gente, eu não sei. Tem horas que eu me acho noob, tem horas que eu me acho pro. Então, eu não sei, é meio. O que é Laude? Laude é um grupo que tem vários, várias pessoas. Tem o Laude Braddock, tem o Laude Will, tem a Laude Babi, tem a Laude Coringa. Aí tem vários, tem a Laude Voltan. Ah, é a Família Laude. É, a Família Laude. Ah, tá. É, que tem vários Laudes, 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 que eles são classificados, um dos melhores, um dos melhores jogadores do Brasil, ou do mundo, talvez. Eu acho que eles são do planeta Terra, porque eles são muito bons. E eu fiquei muito feliz, porque eu achei um dia o Braddock e o Will jogando. Eu tô toda feliz achando que eu ia dar capa nos últimos que faltavam. Faltava eu, mais uma pessoa, e eles dois. Eu falei, gente, que felicidade é essa? Eu achando que ia dar mal capa, todo mundo, ai, do nada pra mim, matou. Eu falei, gente, que ele matou. Quando eu fui ver o Braddock e o Will, gente, eu morri de felicidade. Qual é o melhor jogador do Free Fire atualmente? Gente, eu não posso falar, porque eu adoro todos. A Laude inteira são muito boas. É muito boas. E o Nobu também. Eu acho que, tipo assim, o que eu conheço é o Corinthians e a Laude, que são os melhores. Corinthians? O grupo Corinthians e o grupo da Laude. São os melhores. Jogador não tem, não. Eu sei que o grupo tem. O do Corinthians e da Laude. Adoro eles. Quantos dimas você tem? Como assim? Diamantes? Tá, que dimas. Eu tenho 538. 538 diamantes. Só que eu quero ter mais. Qual é a mais apelona? AWM, Groza ou Scar? Gente, eu não sei falar. Fala de novo. AWM, eu não sei muito jogar. Pra mim, eu não sei jogar, porque abre aquela mira e eu fico com raiva daquela mira que abre. O dia eu vou aprender a jogar com ela. A grosa e a Scar? Fala, há muito tempo que eu não acho grosa. Muito tempo. Hoje eu achei grosa, só que na hora que eu achei, eu morri. Gente, eu acho que é a Scar que eu tô jogando. Não, acho que é grosa. Acho que é grosa, gente. Eu acho que é grosa. Grosa e Scar. A AWM não sei jogar, então eu não posso jogar mais. Qual é a arma mais famosa do Free Fire? Manda beijo pra Anne. Gente, eu acho que a arma mais famosa do Free Fire é a grosa. A AWM, MP40, Scar e eu acho que são essas. Manda beijo pra Anne. Manda pra jogar aqui. Beijo, Anne. Próximo. Você sabe o que é Danger? Gente, Danger, não tem o mapa? Vai ter uma bolinha vermelha escrito Danger. Aí você não pode ficar dentro daquilo, porque senão explode tudo. Aí você pode acabar morrendo pra Danger. É tipo uma granada. Só que explode tudo no processo de granada. Mas se você estiver dentro da Danger e não quiser sair dentro da Danger, é só entrar numa casa que tu não morre. O que significa ranqueada? Gente, eu não sei muito o significado de ranqueada. Eu não sei. Fala com as suas palavras, diga que você sabe. Gente, pra mim ranqueada é tipo um modo clássico, só que é bem mais difícil. Pra mim é isso. É uma partida difícil. É uma partida bem mais difícil do que da clássica. Já conseguiu liberar a Kelly Ventania? Não, gente. Eu não consegui liberar. Aqui, ó. Mentira, consegui sim. É ela aqui, ó. A Kelly. Essa daqui, ó. Pra mim que você tá perguntando? Não, pra pessoa mesmo. Essa daqui, ó. Aí é que a luz não vai agitar muito. Mas essa aqui, ó. Tá aqui do lado. Essa daqui, ó. Eu vou te mostrar quem é, tá bom? É que a minha mãe acredita. Ela não sabe quem é. Você tem moco? Moco é um... Sim, é uma personagem? Não, não tem. Eu queria muito ela. Essa daqui, ó. Eu também vou te mostrar. Tudo que eu tô falando que eu tô falando, tá aqui, eu vou te mostrar. Eu não tenho ela. Eu queria muito. Eu vi uma promoção do Free Fire muito boa. Só que o meu pai falou que eu vou comprar depois. Você já morreu pra hacker? Sim, gente. Hoje de manhã eu fiquei muito bolada. Porque eu tava num Spide na live de hoje. Que deu uma hora e pouca, gente. Porque chegou pra gente. Foi muito legal. Eu chamei pessoas da live. É... O cara solo no Bronze 1. É... Tipo assim. Nosso Squad tava mais ou menos 5 metros de distância. Os quatro. Tinha quatro, né? E só ele matou o Squad inteiro. Em um tiro. Na barriga. Aqui, mais ou menos. Nada que foi. Não foi na cabeça, gente. Porque apareceu 20, 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 20. Sabe? Pro lado. Ele tá me chamando aqui. Ele tem dó. Pelozinho. Mas ainda não foi capa. Eu fiquei muito triste. Porque... Tipo assim. Eu acho que botava só dois. Mandava só dois pra gente matar. E ele matou o Squad inteiro. Então no Bronze 1 ele matou a gente. Então é hack, né? Só porque eu falei que... Bota a boca eu não vi a hack na partida. Só porque eu falei pra... Apareceu. Triste. Triste. Por que a vida é tão triste? Não é fácil. Em que ano saiu o Free Fire? Gente, eu não sei. Vou até pesquisar aqui. Dois mil anos depois. Só que eu acho que foi em 2016, 2017. Vamos pesquisar aqui. Gente, o Free Fire ele lançou em 4 de dezembro de 2017. É, eu acho que eu sabia que era em 2017. Só que eu não sabia o dia setinho, mas... Eu tinha essa dúvida de 2017 mesmo. Já quis quebrar o celular porque perdeu uma partida em que estava ganhando? Gente, muitas vezes. Muitas vezes. O mundo de todo mundo... Gente, quem é jogador... Você não quebrou por quê? Por quê? Ele vai ficar sem, né? Ele vai ficar sem, né? Então eu ia dizer que tu ia ficar... Gente, mano, vai quebrar o meu. Hoje de manhã mesmo, eu devo estar esperando o celular assim, ó. E quebrar ele no meio. Por causa que o Bronzinho me matou. Mas, gente, muitas, 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 muitas vezes já aconteceu isso comigo. Faltava só aquela pessoa em ele, ridícula. Foi, me matou. Última pergunta. Qual o personagem mais rápido do jogo? O personagem mais rápido do jogo? Eu acho que é o Alok. Porque ele tem aquele negócio em volta dele. Aquela corda linda, maravilhosa, colorida. Aquele negócio de música do lado dele. Em volta dele, na verdade. Que faz ele correr mais rápido. Além daquele negócio de ser carinho. Ele tem aquele negócio. E eu tenho ele, gente. Que bonito que ele chegou pra ele. Eu acho que é ele. Porque aquilo ele faz correr mais rápido. Então eu acho que o Alok é o que corre mais rápido. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Gente, se vocês querem que eu passe um vídeo comprando coisas no Free Fire. Trolando pessoas assim. Tipo assim, gastei todos os gimas do Beirado. Além do meu Nata é 4, que ele gastou todos. Eu posso falar que eu vou comprar e BUM gastar tudo. Ele vai ficar muito bolado. Ele vai ficar muito bolado. Muito bolado mesmo. Quando tem diamante, ele me deixa tocar na sala dele. Só que eu sou esperta. E no computador eu loguei no computador dele. Vai, vai. Tchau, tchau. Esperta. Tem que ser esperta. Esperta. Gente, esse foi o vídeo. Um beijo grande. E... Fui. Fui. Tchau, tchau.